E quando a situação econômica do país vai mal, cresce o número de endividados. O endividamento das famílias brasileiras bateu recorde no ano de 2021 com uma média de 70,9%, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Pois é, a repórter Renata Fabrício foi às ruas saber como o povo está fazendo para pagar as dívidas. Haja malabarismo, viu? Confere aí. Ter apenas um emprego não está dando para pagar as contas. Fala aí, seu Cláudio. Trabalha de quê tanto? Serviços gerais. Trabalho como babá, eletricidade, montagem de imóvel, lavagem de carro, faxina, faço faxina residencial, prédio e um serviço honesto. É, o Marconi também tinha uma profissão. Era barbeiro, mas precisou se reinventar e agora também vende cocada. Porque do jeito que o país está, que não pode alugar um ponto, que tudo está caro, luz, água, tudo, é melhor você não alugar, trabalhar para os outros ou então inventar. Como já não está dando mais o cortacabelo, eu inventei a cocada, que hoje eu estou me virando, suando, furando até minha mão para descascar coco, para quebrar o coco, ralar o coco e botar no ombro e vender lá fora. Aí que eu vendo umas cocadas para ver se eu como, porque senão eu já estava nem comendo mais carne. Até porque com salário não dá para fazer muita coisa, né? O dinheiro do salário só dá para mim, que sou solteiro, só dá duas semanas para mim comer dignamente bem, né? O salário mínimo foi criado em 1938, através de um decreto-lei. A ideia era que o trabalhador tivesse um salário mínimo necessário para atender necessidades como alimentação, habitação, transporte, higiene e vestuário. Hoje o salário mínimo custa R$ 1.212,00, mas segundo o Diese, deveria ser R$ 6.394,00. Será que dá para sonhar? Tem alguma coisa que a senhora queria muito ter, algum eletrodoméstico, alguma coisa que a senhora queria muito ter, mas no momento não vê como? Minha filha, no momento eu acho que eu nem negocio doméstico, eu nem... Eu sou mais a comida, para a pessoa ter a comida, né? Porque eu acho que a comida está o principal, não é nem coisa doméstica, essas coisas não. Não me interessa muito não, para mim a comida é melhor.